Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou lá, aqui galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, vou jogando com o Navarra aqui no canal do Aca, bora pra jogatina. Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui também. E além disso, eu vou te pedir pra, aqui na descrição do vídeo, ter um link pro meu canal de programação. Lá eu coloco muito conteúdo mesmo, e pra você que quer começar a sua jornada no mundo da programação, ou até mesmo se especializar em algum dos frameworks que eu falo lá, cara, dá uma conferida lá, que tem muito conteúdo legal lá, gratuito, tá galera? Agora, pra você que quer se tornar um profissional de verdade, cara, dá uma olhada no meu site, eu criei um curso onde eu vou te ensinar a programação do total zero, você não precisa saber nada de programação, até se tornar um profissional pronto pro mercado de trabalho. Basicamente, eu criei um curso onde eu consigo unir todo o conhecimento teórico de uma universidade com o conhecimento prático, que é necessário, conhecimento de frameworks, ferramentas e outras coisas desse tipo, que o mercado exige. Você sai sendo um profissional, assim, o mercado vai te olhar, cara, ele vai te implorar pra te contratar, basicamente, tá galera? Então dá uma olhada lá, por enquanto as matrículas estão fechadas, tá? As matrículas abrem de tempo em tempo, porque senão eu não consigo atender todo mundo. Só que tem uma lista de espera, então se inscreve na lista de espera, que assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá certo? Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu trabalho com aplicações, com programação de 2002, tá? Então tem muito tempo que eu já trabalho com essas coisas, beleza galera? Então dá uma olhada lá que vai ser bacana. Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos continuar nossa campanha? E eu estava discutindo comigo mesmo aqui, se eu iria começar a anexar esse cara ou não, tá? E pra te ser muito sincero, eu acho que eu vou começar a anexar, eu acho que não vale a pena manter esse vassalo aqui, porque ele tá ficando muito grande já, tá galera? Então, se eu anexar ele aqui, eu vou gastar 7 pontos diplomáticos por ano, e eu vou terminar de anexar ele em 1575, dado tudo que nós temos aqui. Sinceramente falando, galera, eu acho que é hora de fazer isso, tá? Eu acho que é hora de fazer isso. Porque Aragão e Clemson, eu vou demorar um pouquinho. Eu poderia anexar Aragão também, tá? Aragão também já passou da hora de ser anexado aqui, pra ser muito sincero. Pra falar a verdade, eu acho que Aragão faz mais sentido ser anexado do que qualquer outro cara. Deixa eu ver quantos pontos eu gastaria pra dar integrante em você, eu preciso ter mais opinião com você, né? Tá, então vamos melhorar a minha relação com você, e vamos olhar isso primeiro antes de começar aquela anexação ali. Talvez Aragão faça mais sentido de fato, já que eu quero libertar aqui exatamente Milão agora, e Aragão aqui, ele tem alguns espaços que eu quero cumprir. Cara, Aragão, se vira, velho, dá um jeito lá. Dá um jeito naquilo lá, não tô nem aí, se vira. Tá, vamos melhorar as relações, vamos fazer isso aqui. Ah, outra coisa que eu decidi também, galera, é que eu vou clicar nisso aqui, ó. Bom, porque eu quero justamente diminuir ainda mais, né, de forma mais agressiva aqui, a inflação, tá? Isso é muito bom aquilo ali pra gente. E finalmente a gente vai pegar esse pontinho aqui, né? Quase lá, mais um pontinho e vai ficar tudo maravilhoso. Mais um pontinho e vai ficar tudo... Ah, outra coisa antes que eu me esqueça. Queremos clicar nisso. Oh, fuck sake! Eu perdi 10 de tradição agora. Ah, tá bom. A gente quer clicar aqui e ver qual general que vai sair. Deixa eu ver. Saiu um general decente? Dele? Tá aqui. Uou! Bota decente nisso. A gente quer demitir esse cara aqui. Certo? Aqui. Deixa eu ir treinando. Exatamente você que eu quero demitir, certo? E parece que esse cara é pior. Velho, isso é esse cara que é pior, velho. Uau! Esse cara que é pior. Tá bom. Vamos ficar com isso aqui e daí a gente demitir esse. Pronto. Apesar desse cara ter Seed Ability, que é maravilhoso, a gente vai demitir ele. Ok. Tá bom. Vamos fazer isso. Deixa eu olhar uma coisa. Você tá explorando. Tá maravilhoso. O líder militar acabou de me deixar. Chegou um traço de fleet pra mim. Maravilhoso. Deixa eu ver. Foi um líder naval. Ah, foi um líder naval. Ok. Eu acho. Eventualmente a gente enrola outro líder. Por enquanto não precisa. Eu poderia clicar nessas coisas também e não... É, não. Não vou clicar não. Tá ótimo, sim. Vou continuar assim. Uh! Outro derps. Outro derps for win. Ameaçando ali os mamelucos. Se eu declarasse guerra agora, você não viria. Por que eu não consigo declarar guerra agora? Que é ruim. Vou declarar guerra em você. Todo mundo te defende. Incrível, né? Já conseguem fazer o que querem. Ah, aumenta a taxa, hein? Não tem problema, não. Muscovy não me ama. Ok. Tá. Isso aqui já foi. Deixa eu ver qual tratado de paz que vai acabar primeiro. Deixa eu ver, galera. Primeiro é com o Marrocos e depois com o resto da galera. Cara, Great Britain. Quanto que o meu tratado de paz acaba com você? Em 68, demora muito tempo. É isso mesmo? Pior que é isso mesmo, galera. O pior é que é isso mesmo. Você não tem aliado, não? Eu tenho Galvin como aliado, mas eu não consigo declarar a guerra em Galvin, né? E fora que você não ajudaram. É, você não ajuda ninguém, né? Provavelmente Great Britain não ajuda ninguém, porque ele tá passando fome, coitado. Ele tá bem mal das pernas mesmo. Continuar. Obertando coisas aqui. Isso. Daí de prestígio. Ou foreign spine detection. Perde o prestígio aí. Então, tranquilo. Já foi lá. Ok. Vamos com mais uma coisa aqui. Ok. Perfeito. Deixa eu olhar uma parada. 168 ainda. Meu Deus do céu. Demorar, tipo, uma eternidade, né? O que eu poderia fazer? Pra melhorar minha relação rapidamente com ele mandar grana, talvez? Ah! Falando nisso, galera. Uau. Ainda bem que eu lembrei. Repara que o Bruno Carvalho, ele tá tendo problemas aqui agora pra declarar guerra no Caribe, tá vendo? Então, eu quero ajudar ele a fazer isso aqui, cara. Porque senão vai dar ruim. Eu não tinha prestado atenção nisso quando eu mandei ele declarar essa guerra. É perigoso ele perder espaço aqui, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu vou, primeiramente, pagar o débito dele. Segundamente, eu vou dar aqui um... Cadê? Enable Send Officers, tá vendo? Que vai deixar ele com menos de liberdesign e vai aumentar muito o Moral of Arms, disciplina e outras coisas do tipo. Vale a pena. E tinha mais uma coisa? Eu acho que era basicamente isso, galera. Era basicamente isso, tá? Isso aqui já deixou ele fortão, tá certo? O Pá Ferreira. Inclusive, o Pá Ferreira tá ficando bravão. Daqui a pouco ele vai ficar bem bravão, né? Ele tem um débito ali, hein? Nós poderíamos abogados. Vamos pagar. Querendo ou não, isso compra... Isso compra aquela parada ali, né? Eu já poderia mandar você declarar essa guerra aí. Declara também, ué. Não tá fazendo nada. Já declara isso aí. E eu poderia também dar... Ué. E raio de motivo se eu não tenho a mesma... Aqui, Send Officers. 5% do seu desenvolvimento. Ele precisa ser menor do que 143, tá? Você tá grande demais, por isso que eu não consigo te mandar isso. Entendi. Ok. Então, realmente, não dá pra gente fazer muita coisa aqui. Tá. Você tá dando um jeito ali... Menpower ou dinheiro. Menpower. Menpower é melhor. De quando? A coisa que eu posso fazer daqui a pouco é habilitar essa... Esse projeto aqui, né? E esse projeto, como eu já disse pra vocês, eu acho que vale muito a pena pegar ele. Global, Tariffs, Threshold, etc. No final aqui, eu consigo pegar... Governing, Capacidade Modifier, mais 10%. Threshold, em 20%. Monta Autonomy Change, menos 0,5%. Global, Tariffs. Enfim. Uma coisa boa, né, galera? A gente quer trabalhar com aquilo ali, sim. Vamos explorar aqui. Continua explorando, por favor. E, de fato, eu só tô esperando aqui o meu tratado de paz que eu quero acabar. Vai ser em... Fevereiro de... Que? Em janeiro de 79. Na hora, daqui a pouco. Play, é... Coisas feitas aqui, né? Maravilhoso. Deixa eu ver. Turbino, Boêmia. Boêmia! Hello there! Quem sabe... Existe um mundo onde a gente... Vira amiguinho? Não existe. Aí, 20. Ainda fica descansando bordas e... Número de coisas... Ah, não. Não existe, não. Esquece isso aí. É isso aí que não vai rolar. Vamos ver esse cara de volta. Adoraria. Cara, deixa eu ver se eu consigo acelerar esse processo aqui de melhorar a relação com você, cara. Tá demorando. Talvez mandar grana? A 25 do Cato, você já vai... A 25 do Cato é doida de opinião. Véio. Véio do céu. Ah... Influenced Nations. 237 do Cato. Meu Deus. Seria o suficiente, mas... Cara do céu. É muito caro. Talvez o melhor seja... Melhorar a relação devagarzinho. Tá tranquilo, né? Não tá? Deve tá. Nosso trouxe é lá embaixo, por algum motivo. Pra dar a real. Coloca favores pro trouxe aí, velho. Pronto. Nós estamos com o trouxe lá em cima, certo? Certo. E você me ama de novo, tá? Ou vai aumentar em nada, mas... Pelo menos faz mais sentido agora. Você também deve estar com... Uau. Trusted Favors com você tá lá em cima. Meu Deus. Será que eu não consigo fazer nada legal com você, né? Dá dinheiro aí. 13 do Cato. Meu Deus do céu. Nem vale a pena influenciar a nossa. É, bora. Não quer nada, então, não. Vamos pegar isso aqui. Deus Vult. Perfeito. Deus Vult. É, maravilhoso. Vamos pegar. Significa que nós vamos conseguir dar essa tech app aqui. Vamos fazer essa tech app aqui também. Vai ser ótimo. Velho. Não tô entendendo. Tá. Agora eu entendi. Vem pra cá, então. Exato. E eu consigo declarar guerra em você agora, certo? Utilizando o Deus Vult. Deveria conseguir. Falta o Tito mensal. Isso. Tá. Agora... Agora eu consegui. Ok. Então agora eu consigo declarar guerra em você. Sendo Holy War. Certo? Certo. Ah. Esses barcos... Preciso de vocês. Adoraria que vocês viessem pra cá. Vocês, por favor, subam pra cá. E é isso. Eu consigo intervir nessa guerra? Aparentemente não. Eu deveria dar Enforce Peace com esse cara aqui. Eu deveria dar Enforce Peace. Certo? Ah. Eu não posso intervir. Você tá com 57% aqui. Velho. Se você não derrubar isso aí, pelo amor de Deus, quem vai derrubar? Se bem que esse negócio ali é bem complicado ele pegar, né? Não tenho mais um Clank Keto. Ok? Não entendi. Whatever. Quanto faz. Isso aqui já deveria ser o suficiente pra esse cara já começar a... Vamos habilitar isso aqui. Não tem por que não habilitar. Mas é menos um Jumbrass e tudo mais. E tá ótimo. Veneza, etc. Você tá subindo. Perfeito. Eu poderia pensar numa maneira de declarar essa guerra aqui, né? Quer dizer... De declarar guerra em Veneza. Capturar todas as coisas ali e tudo mais. Eu deveria estar trabalhando ali, mas tudo bem. Vou passar de paz com o Marrocos Espiró. Deixa eu pegar isso aqui. Você tá indo pro Golfo de Almeria. Vou tirar esses caras. Ah, eu preciso de um líder aqui, né? Vamos rolar um Explorador? Vamos rolar um cara normal. Perfeito. Legal. Esse cara vai voltar. Se ele voltar, a gente declara a guerra. Perfeito. A gente já pode declarar essa guerra aqui. Bota a Hel. Why? Why? No Causus Belly? Você tá zoando. Blame Sand, o quão ruim você vai achar se eu roubar isso aqui de você? Quero, você tem bastante ruim. Mas vai ter que ser, cara. Corre. Me dá Placate. Placate de novo, tá ótimo. Assim eu vou ter, por causa dos velhos contra o Marrocos, certo? Certo. Exato. É você, um cara lá no meio do universo. Mínima ideia quem é. Mas eu posso declarar aquela guerra ali agora. Quero eu fazer Corns, ok? A resposta geral aqui é não, né? Então vamos fazer. Menos uma coisa pra gente fazer Corns, hein? Ah, esses caras tão subindo. Cadê meu amiguinho? Os navios. Chegando ali devagarzinho. Ver esses navios aqui de volta, né? Agora veio. Eu posso declarar a guerra. Legal. Let's go, guys. Então, essa guerra aqui vai ser declarada. Eu não vou chamar esse Timbuklu ali. Ele tá lá no meio. Bem chato. Mas tá bom. A gente dá um jeito. E eis a questão. Eu poderia envolver a França nessa guerra aqui agora. Só pra ela ficar na guerra comigo enquanto eu declaro guerra em Veneza. Por que que eu quero declarar a guerra em Veneza? Declarando guerra em Veneza, nós poderíamos pegar Genova aqui, por exemplo. Eu preciso esperar mais um mês, galera. Pra eu saber quanto que gastaria pra eu integrar esse cara aqui. É importante. É importante. É importante. Vamos fazer isso. E talvez começar a trabalhar na integração desse cara. Oh, meu Deus do céu. Mais um mês. Mais um mês. Ih, eu perdi meu cara da administração. Yay! Nível 3 de administração já era. Eu pago 10 do caso. Então, cara, nível 3. A gente pode ser. Não é a melhor coisa, mas tudo bem. A gente vai pagar. Porque queremos pontos administrativos, né? São os pontos mais importantes nesse momento pra gente. Vamos esperar mais um mês aqui. Mais um lugar. Convertido com sucesso. Vamos continuar convertendo. Mais um mês. Perfeito. E agora? Deixa eu ver isso aqui. Integrate. Deixa eu terminar em 70. Então é muito ponto. Ah, mas eu não gasto pontos diplomáticos, né? What? Eu não gasto... What? Eu não gasto os diplomáticos? What the hell? Eu não gasto... Eu não preciso usar isso. Ah, eu gasto sim, pô. Zoando. Óbvio que gasta. Eu poderia colocar o foco aqui. Não é uma ideia. A gente tá integrando. Pode ser, porque senão vai demorar muito. Vamos botar esse foco aqui. Vai demorar demais, galera. Vamos começar a integração de Aragão aqui, de fato. O restante aqui tá tranquilo. Legal. Então agora, sim, né? Você tá indo pra Gibraltar. Deixa ele travar. Travou a movimentação. E agora a gente declara essa guerra. Agora sim, galera. Aragão ainda vai nos causar muitos problemas aí. Então fiquem tranquilos, tá? Só que isso aqui já é um suficiente pra gente. Vamos declarar essa guerra. Perfeito. A galera parou o duel ali. Você pode continuar fazendo duel. Esse cara aqui pode vir pra cá. Essa guerra aqui já foi. Vem pra cá. Esse cara pode continuar explorando. Explore coisa aí. Vou pegar isso aqui porque ele é um Wargoal, né? Vem pra cá. Tá correndo lá, pro outro lado, com medo. Todo mundo aqui já deve estar em... Lige, né? Nova Companhia Marcenária pronta. Ok. Isso aqui já foi. Vem pra cá. Esse cara vai pra cá. Ok. Ótimo. Isso aqui já foi. A gente pode simplesmente deletar isso aqui. Vaca, você pode vender isso pra alternação. Cara, é um microgerenciamento da porra fazer isso, tá? E fazendo isso eu ganho Sailors, olha. Eu deveria ganhar Sailors. Aparentemente não ganha mais. Ah, talvez seja a política que não esteja habilitada, galera. Mas tem isso. Legal. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Porque aqui nós vamos declarar guerra em Creek. Pra começar a pegar aquilo ali. Meu líder militar me deixou. E aí? Tomara que ele não seja você. Obviamente foi você. Tomara que ele não seja aquele cara ali. Não. Obviamente é aquele cara. Não. Não foi não. Foi. Ah, de novo? É um cara dos meus... Dos meus navios. Ué. What the hell? Didn't get it? Aparentemente eu tava com o líder a mais aí. Que eu não tinha reparado. Vou tirar a convertendo aqui, galera. Importante. Missões feitas. Consigo vir pra cá? É, consigo. Vou fazer isso então. Vou espalhar aqui. Tem que tomar cuidado. Porque Timbuktu vai vir aqui do meio, tá vendo? Uh, Timbuktu é grandão, cara. Timbuktu é grandão. Tem 15k de exército. Bem, bem decente. Bem grande. Vou colocar um cara aqui e começar a conquistar toda a África agora. Isso é interessante isso aqui. Não quero ficar gastando muitos pontos nisso aqui não. Ah, essa é a questão. Quero eu chamar a França ou não, né? Deixa eu pensar, pessoal. Porque talvez eu queira, tá? Talvez eu queira porque eu acho que eu quero declarar a guerra em Veneza. Deixa eu olhar uma coisa. Tem uma coisa aqui que vai ser bem importante pra gente. Literalmente falando, navios. Vamos ver quem tem mais heavy ships do mundo. Eu, em primeiro lugar. Veneza em segundo. Só que Veneza tem 11 galerões de combate. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado com essa guerra aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu quero... Vou fazer mais três navios desses aqui. Acho que a gente tem limite pra isso até. Tem limite na barra exatamente pra três. Então, nós vamos de fato chamar a França pra essa guerra aqui. Ó, porcaria que eu vou gastar 10 favores. Olha isso. Coisa que eu não gostaria de fazer. Mas tudo bem, porque vai valer a pena. O que vai me deixar livre pra declarar a guerra em Veneza? Veneza, tem 58k de exército? Uau! Inesperado. É ruim porque eu não deixei meus coisas aqui, né? Vamos chamar a França. Depois eu vejo o que eu faço. Vamos chamar a França e depois a gente vê o que faz. Vamos esperar essa cidia aqui acontecer, pessoal. E daí eu acho que eu vou destruir a força naval. Com esses caras, destruiu? Não, peguei você. Quero eu manter esse navio? Pode ser. Pode ser. Vamos lá pra cá. Vamos fazer essa cidia aqui rapidinho. Adoraria fazer essa cidia aqui na capital deles. Poderia clicar. Não, tudo bem. A gente pode clicar. Isso é rápido. Poderia ter clicado mais cedo, mas tudo bem. Deixa a França. Eu vou até marcar isso aqui como França. França, pega aquilo lá, por favor. Cadê ela? Vai lá, França. Tipo, seja útil. A gente teve alguma guerra aí que eu não reparei. A situação aconteceu. Continua explorando. Aqui, tá ótimo. Você vem pra cá. Essa cidia aqui. É, crap. Old Roman Empire fazendo zoeira. Vou clicar aqui pra investir. Posso clicar aqui pra pegar uma grana, mas não precisa. Reforma. Eu poderia dar... O que agora, galera? Ok, impactam cidia. Não há ideia. É, tipo, conversão, né? A gente tá trabalhando com isso aqui o tempo todo. Não faz sentido ser diferente. Legal. Tá, eu vou ter que posicionar vários exércitos ali contra Veneza. Vai ser complicado você ganhar contra Veneza. Não sei o que não. Essa cidia aqui finalmente acabou. Então vocês, vocês, venham... Venham pra cá. Deixa eu só olhar uma coisa. Veneza. São 42k. 24k de... Venezuelanos. Venezianos. Venezianos? Acho que tá correto isso, né? Ok. Deixa isso aqui acontecer. Todos vocês vão pra cá. Vamos nos preparar aqui com a possível guerra contra a Veneza. Porque tá pronto. Tem um problema, né? Que eu fiz 100% de War Score com esse cara. Eu acho que ele vai começar a dar... Qual foi a pizza? Não tenho certeza, mas existe uma chance, certo? É de novo? Não é possível. Foi de novo. Acho que realmente não tem o que fazer. Vamos girar um explorador aqui. Conquista a torre, na verdade. Ele tá pronto. A gente tá pronto, inclusive, pra declarar essa guerra aqui também, tá, galera? A gente já vai fazer isso. O capital dele é ali em cima. Você... Adoraria ver de quem que... Você tem aqui, né? Provavelmente não tem muita coisa. Não tem nada. Vou pegar assim e assim. Tá ótimo. Bom. Vou, na verdade, encerrar esse episódio, galera. Vai encerrar esse episódio aqui. Eu vou pensar no que fazer nos próximos episódios, tá bom? Mais pra eu ter vocês comigo. Um abraço, Laka. E até mais. Tchau, tchau.